Olá, como vai você? Fazendo a atividade do escolar do meu filho, as professoras pediam para que o aluno colocasse o início das estações do ano. Quais eram as datas? Então, vou falar para vocês que também precisam fazer algo relativo a datas iniciais das estações do ano. O outono, agora, e nós estamos em 2019, ele começou dia 20 de março de 2019, às 18 horas e 58 minutos. O inverno, ele se iniciou dia 21 de junho de 2019, às 12 horas e 54 minutos, ou seja, ao meio-dia e 54 minutos. A primavera, ela iniciou no dia 23 de setembro de 2019, às 4 da manhã e 50 minutos. E, por fim, o verão, ele começará dia 22 de dezembro, às 1 hora da manhã e 19 minutos. Esses horários, eles são conforme a hora vigente no Nesta de Brasília, no Distrito Federal. Ok? De acordo com a localização geográfica do nosso país, as estações do ano apenas são percebidas nos estados da região sul, que é São Paulo, Norto Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nas zonas serranas. E nas demais regiões do país, como o Norte e o Nordeste, onde eu me encontro, não existem grandes variações de temperatura ao longo do ano. Ok? Se você gostou, deixe seu joinha. E se você quer fazer parte da família, apenas precisa se inscrever e comenta. Um forte abraço. Tchau.